Com licença, o senhor é Marcos Soares? Sou, sou sim, por quê? Somos policiais, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Estamos trazendo um mandado de intimação para o senhor comparecer à delegacia amanhã às 10 horas. Como é que é? Isso, 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 só pode ser uma piada. Vocês estão me confundindo com outra pessoa. O senhor está sendo chamado a prestar declarações a respeito do registro de ocorrência feito pela sua esposa. Senhora Raquel de Almeida. Registro? Registro do quê? Senhor, por favor. Não, 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 não. Eu não sei de nada. Isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Por favor. É bom eu vacinar. Só porque eu não quero causar um constrangimento para vocês dois. Eu não sei do que se trata. Também não sei se eu vou poder comparecer a essa tal delegacia. Essa tal delegacia que o senhor se referiu chama-se DEA. Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Estaremos aguardando o senhor lá amanhã. Obrigado. 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 Algum problema, Marcos? Alguma coisa que a gente possa ajudar? Ajudar? Uma brincadeira. É... Marcos... Aconteceu alguma coisa entre você e sua mulher? Coisa boba. Nós tivemos uma pequena discussão. Imagina. Coisa boba. Coisa de marido e mulher. Isso só pode ser uma brincadeira. Aposto que não foi nada. Bobagem! Bom, gente, o papo está muitíssimo agradável, mas eu necessito me privar da companhia de vocês. Tchau, 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 tchau Seu Marcos, com cara de maluco. Alguma coisa ele aprontou, né? Eu ouvi dizer que ele vive perseguindo a mulher. Ah, então é isso. Bom, como já dizia minha avó, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Fazer o quê? Bom dia. Bom dia, Mirce. Tudo bem? Como é você? Há dias que eu não te vejo. Cada dia é mais bonita. Bom dia, Mirce. Tchau, Mirce. Tenha um bom dia de trabalho. Obrigada, seu Marcos. Um bom dia pro senhor também. Tchau, Mirce. 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 Música 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 Não! A CIDADE NO BRASIL